Gente, a gente tá indo pra Trancoso agora, eu e a Camila, porque o Kaique dormiu e não quis vir de novo. E acompanha aí as aventuras de Camila e Letícia. Será que vai ter morro pra gente subir hoje? Ah, espero que sim. Mais um morro pra subir. Idale morro. Acordar bem cedo e ser o primeiro a ver o mar. Pé na areia, sem camiseta, eu sou feliz assim. Se tiver trânsito eu vou a pé. Se chover eu não dou migué. Com sorriso na cara eu sou sempre sem estresse. Só quem é brother entende. Só quem é pra frente é que sente. Pra ser real, não pode ser igual. Simplicidade, sintonia. Força, energia, compaixão e harmonia. Tudo que eu levo na minha vida é, é por amor. Em vez em me beija a flor, voa, voa com o meu amor. Me encontra, me encontra. Em beija a flor, voa, voa com o meu amor. Me encontra, voa me deixa a ti. Vida a flor, vinda na maior final de chute. Sabe que não tem ninguém, mas você merece cachê. Se achou foi bom demais, foi tão bonitinho, quase que eu vou dar mais. Se achou foi bom demais, foi tão bonitinho, quase que eu vou dar mais. Choro que sou um solteiro e joelho. Vida a flor, vinda na maior final de chute. Acordar bem cedo e ser o primeiro a ver o mar. Pé na areia, sem camiseta, eu sou feliz assim. Se tiver trânsito, eu vou a pé. E se chover, eu não dou migué. Com sorriso na cara, eu sou sempre sem estresse.